Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Papo Genial. Eu estou com o Filipe Villegas, analista fundamentalista, nosso Igor Gramignani, analista gráfico, Jingle Bell, Jingle Bell, hoje é o último Papo Genial do ano. É 2018. É, porque a gente vai depois entrar num periodozinho de descanso e tal, o mercado continua funcionando, a gente também vai rir de um pouquinho mais lento. Mas Papo Genial, esse é o último, então aproveite. Aproveite também, você que está aí ligadinho, se inscreve aqui no canal e depois que acabar o programa, deixe seu comentário, sua pergunta, conversa com a gente que a gente quer ter uma interação maior com vocês. Filipe, seguinte, ainda tem um mercado, o mercado não abre dia 24 nem dia 31, abre nos outros dias e esse ano foi um ano interessante, a Bolsa subiu bem, o que você vê de destaque? As estatais subiram bastante na eleição, o que você destaca para a gente de 2018? Bom, foi um ano muito emocionante e acabou sendo em gerais positivos para a Bolsa Brasileira, acho que está mais ou menos em alta ali de 11, 12%, 12,40. 12,40 de alta, então foi um ano positivo, a gente destaca aí com certeza as estatais, as blue chips que tiveram uma boa performance seguindo aí o resultado das eleições. Então esse era um ano que começou com um otimismo gigantesco, aí veio a greve dos caminhoneiros, jogou ali um balde de água fria, trouxe a valor presente na época todo esse risco eleitoral e foi um ano também marcado por muitos candidatos ali, ficava difícil saber quem iria ganhar e isso acabou prejudicando aí a Bolsa no meio do ano. Mas depois a gente acabou tendo aí o resultado das eleições, o investidor seguiu confiante, mas ao mesmo tempo que a gente teve o resultado das eleições, as coisas não ficaram tão boas quando a gente olha lá para fora. Então todas aquelas notícias de guerra comercial, o Donald Trump aí, os seus tweets, todas as suas imposições de tarifa fez com que agora no finalzinho do ano, estava todo mundo aguardando esse rali de Natal, mas todo esse medo aí de como vai ser a economia em 2019, quando a gente fala aí global, Estados Unidos e China principalmente, acaba gerando toda essa dúvida. Então a gente fica ali, ficamos carentes aí desse rali de final de ano que estava tão aguardado, mas já com o pé em 2019, vamos aguardar, infelizmente não temos muitas notícias, o Congresso Brasileiro também entrando no recesso e agora é aguardar aí o ano que vem, vamos nos preparar, claro, né? E eu vejo assim que para o ano que vem, acho que o divisor de águas, quando a gente olha aqui para o Brasil, vai ser a reforma da Previdência. A gente vai falar um pouquinho de perspectivas para o ano que vem, mas antes queria pedir para o Igor mostrar então o gráfico. Lembrando que hoje é sexta-feira, antes do Natal, ou seja, ainda tem mercado dia 26, 27, 28. Mas a liquidez deve ser bem baixa, alguns ajustes de posição, enfim. Então deve ter pouca variação no fechamento, mas até agora o Ibovespa é valorizado em 12%? 12,5% agora, 12,57% de alta no ano, dezembro cai 3,91% e o que a gente observa é que ele saiu daquela formação triangular que eu mostrei no Papo Genial da semana passada e entra numa congestão de 82,540 suporte até 89,600 resistência. Então, desde outubro vem nessa tendência lateral. Para melhorar o cenário para o ano que vem, tem que atravessar esse 89,600. Aí volta a tendência de alta também no curto prazo. O médio é alto, o curto é lateral, como está no meio da congestão, deve ficar nesse marasmo aí, eu acredito, na próxima semana e fechar o ano dentro dessa formação lateral. Tem suporte no 84,885, depois 83,980 e o suporte dessa congestão no 82,540. Queria que você falasse um pouquinho de Burger King. Você viu a oportunidade agora? Isso, BKBR3 é o código dessa ação. Essa ação que teve um IPO em dezembro do ano passado, então tem um histórico curto, desceu bem após o IPO, jogou para 12,72 marcando o fundo histórico e aí de outubro para frente esse ano só foi alta. E aí agora está na máxima histórica, sendo que no pregão de ontem passou 19,27, sai também de uma congestão de um retângulo, abre compra, é compra imediata, o alvo no R$21,00, é R$21,10 a projeção desse retângulo e o stop loss abaixo da mínima desse candle que gerou a entrada. Então a gente pode posicionar aí num R$18,89 o loss. E TOTUS? TOTUS 3, temos uma formação de bandeira de alta, sendo que foi validado ontem e hoje voltou para a média, voltou para a linha de resistência da figura. Então essa eu vou esperar na quarta-feira, se for uma abertura em alta, vai estar valendo essa compra, média está em cima, a média é R$27,87, onde está o candle agora. Então qualquer abertura em alta na quarta vale compra visando R$30,40, próxima barreira com loss na casa de R$27,29, abaixo aqui do R$27,32. Ok. Felipe, então para o ano que vem, só vai andar se tiver reforma? Só vai andar se tiver reforma da Previdência. O que a gente tem é que o investidor estrangeiro, claro, também olhando o cenário internacional, está de fora da Bolsa. Pelo que eu vi, o último compilado, ele está vendido em cerca de R$8 bilhões. Então ele está negativado aqui no Brasil, em termos de posição. Realmente aguardando a aprovação da reforma da Previdência, que hoje é o grande problema brasileiro, que é o problema fiscal. Se isso for corrigido, que é o que a gente torce, acredito que se o cenário internacional ajudar, o Brasil tem tudo para ter uma excelente performance. Até interessante, recentemente o Bloomberg publicou uma matéria em que ele fez uma pesquisa com investidores, traders e grandes estrategistas. E olhando para os países emergentes, o que eles disseram que estão mais de olho, ou seja, que seguem mais no radar, quando a gente fala de moedas, de títulos de dívida e de ações, os três é unânime, é o mercado brasileiro. Nesses três mercados, o Brasil se estaga. O Brasil foi o mais citado em todos. Moedas? Moedas, que seria no caso o real brasileiro, títulos da dívida, títulos públicos brasileiros. E ações. E ações. Então eles fizeram essa pesquisa dentro dos países emergentes. Qual é o país que você está mais de olho, teria mais interesse para investir em 2019? O Brasil está na liderança desses três itens. Ou seja, acho que 2019, com a aprovação da reforma da Previdência e um cenário externo favorável, se no caso não houver aquele clima de aversão-risco, que é o que tem atrapalhado o desempenho das ações brasileiras hoje, 2019 tem tudo para ser um grande ano para quem investe em ações. Porque esse ano a Bolsa já subiu porque os investidores brasileiros já estão mais confiantes e compraram ações, mas os estrangeiros estão esperando. Eles são mais mineiros. Eu sempre falo isso, eu sou mineiro, eu gosto de fazer essa brincadeirinha. Eles são mais pé atrás, são mais cautelosos, querem ver acontecer primeiro. Exato, não estão pagando para ver. Eles falam assim, façam ali as reformas, a gente conhece ainda o histórico, tem um pouco de receio, então faz as coisas acontecerem e a gente coloca o dinheiro aí. Então tomara que eles voltem logo, voltem logo para o Brasil. Igor, você tem mais dica, tem CCR? CCR também está na bandeira de alta, só que com a diferença que essa não rompeu ainda. A linha da bandeira é um 12,10. Então seria uma entrada na casa de 12,30 visando o 13,10. É 13,16 a barreira, pode deixar no 13,10 o alvo. E o loss vai ser abaixo da mínima do Kindle que gerar entrada. Então a gente não tem entrada ainda, vou continuar monitorando essa bandeira na próxima semana. E Arezzo? Arezzo, a RZZ3. Essa aí é uma boa porque está desenhando um pivô de alta e hoje briga na resistência. 52,89 a resistência. Está exatamente nessa linha, 52,90 agora. Então se hoje, 6 da tarde, fechar acima desse patamar, para quarta-feira vale compra. Vou utilizar alvo na expansão de Fibonacci, que é 55,5 e um stop loss na casa de 52,19. Ok, obrigada. Felipe, agenda para a semana que vem? Uma agenda lotada, Denise. De festas, comemorações e comilança. Comilança. A comilança eu já comecei. Enfim. Agenda mesmo, de verdade. É, tem alguns indicadores mundiais. Tem, mas são pouco expressivos, digamos assim. Semana que vem, apesar de ter pregão, ter negociação, mas deve ser uma semana bem parada. Nada de muito relevante. É, destaque mesmo para o Papai Noel. Exatamente. Gente, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Para você também. Eu volto aqui com os rapazes no primeira, vamos ver? No primeiro ou na segunda, sexta-feira de janeiro? Na primeira semana eu estarei fora. Então provavelmente o time completo. O time completo, só na segunda semana. Então o time completo, só no final de janeiro, que eu estarei de férias. Você está de férias? Gente. É mesmo? Dia 7. Ah, então boas férias. Obrigado. Mas a gente volta. A gente volta. Na semana do dia 10, 7, 8, 9. É, na semana do dia 10 tem... Fica aqui, tá gente? Acompanha o canal que vocês vão ver a hora que eu vou voltar. Obrigada. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Bons negócios. A gente volta ano que vem. Tchau, tchau. Feliz Natal, Feliz Natal.